Alguém, por favor, poderiam me responder o seguinte Por que aquele infeliz do Java, do Genérico TV Por que ele fica aí? Por que ele olha assim? Assim Por que ele fala assim? Uiá! Olha quem está aqui para responder Vem cá! Uiá! Uiá! Êê! Vem cá, seus buruguinhos Onde é que você está? Tudo jóia Feliz demais da conta? Feliz demais Essa camisa aqui não foi a Dilma que te deu não, né? Não Porque se fosse, eu já ia arrancar ainda aqui agora Entendeu? Qualquer coisa que a mulher dá pra alguém, se for ter, se for ter de ouro, que faz mal, me ajuda. Leandrinho, você sabe qual que é o meu sonho? Fala, Antônio. Ter os olhos da cor do seu. Olha só, gente. Sabe qual que é o meu sonho? Excelente. Sabe qual que é o meu sonho? Ter os meus olhos da cor do seu. Olha, vamos trocar então, vai, mexe o dedo aí. Mentira, mentira. Prazer em receber o senhor Renato. Ele é o presidente da ONG Luta pela Vida. Luta pela Vida. Não, e luta mesmo. E luta, eu sou testemunha. O Hospital do Câncer na cidade de Uberlândia, que trabalho fantástico. Você sabe, Renato? Já tive o prazer de estar aqui com você outra vez. E a gente agradece o espaço, né, porque contribui muito com o paciente com câncer. Ó, o que precisar, só pra contar com esse espaço, não só do Linha Dura, de toda a programação da TV Vitoriosa. Eu sei disso. Gente, coisa boa. Eu tô aqui pra comemorar com esses meninos aqui. Tá, brigado, meninos. Coisa, coisa, coisa difícil em rádio, televisão, é você galgar pontuação de audiência. Esses meninos começaram conosco a reestrear ano passado. Foi, foi. O primeiro programa que a gente fez foi aqui o Linha Dura. A reestreia foi o ano passado, inclusive vocês vieram no programa Linha Dura. Foi, foi, foi. São vice-líderes de audiência em toda a região. Eita, lasqueira. Uia! Uia! Eu fiquei muito feliz. Eu não sabia que eu tinha tanto parente. Arrumou? Não, que você tá de parado pra assistir o programa. É, sobretudo parente? É, tudo parente, só pode. Se os parentes não fizeram a Operação Formiguinha, nós vamos ao primeiro lugar, velho. Primeiro lugar. Eita, é de lascar. Fala um pouquinho do projeto, do projeto de vocês. Então, hoje, uma data importante pra gente, né, essa vice-liderança aí foi conquistada com muito trabalho, trabalho nosso aqui, com parceria da TV Vitoriosa. Queria mandar até um abraço aí ao senador Salgado, o Everton, o Edivaldo, o Leonardo, todo mundo aqui da TV Vitoriosa, que nos ajuda, que nos der a oportunidade, agradecer a você. O Leonardo pode bancar a festa com pão de queijo, tá? Ele tem lá. Pode. Tem, pão de queijo dele é top. Vou até falar o Encantos de Minas, né? Vamos falar aí. É top, é top. Depois o Vão acerta com ele. Acerta, acerta depois, põe na conta lá dos genéricos. Não, 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 põe na conta com ele. E tem pão de queijo pra inventar também, viu? Tem também, é top. Tem sabores. Dessa família lá. Tem com goiabada. A nossa vice-liderança na Neste, um evento beneficente em prol do Hospital do Câncer. Então, convido todos vocês pra poder estar com a gente na Neste. Várias atrações. Diego, Matos Matheus, Luiz Maza, Emerson Lugores. Se quiser, mas eu pra cantar, eu canto. Você canta? Eu canto, canto mãe da minha casa, velho. Então, por favor, a gente é ao vivo, o Pimenta cantando aqui no Lindo. Eu canto. Vamos cantar nós dois aqui. Vem cá, vem cá. Onde você tava indo aqui? Olha! Vamos cantar. Olha! Canta, filho de cabelo pro povo. Canta, filho de cabelo pro povo. Canta, pode cantar. Fica à vontade, o microfone é seu. Canta. Uai, travou. Travou! Travou! Canta, nada. E hoje que eu encontrei, me deixou mais triste. Vamos parar que a audiência caiu. O sangue de Jesus tem poder. Muito poder. Me ajuda. E eu queria chamar a atenção, porque assim, a renda é revertida ao Hospital do Câncer. Então, você que tá assistindo agora o Lindoura, vamos ajudar, gente. Você que não possui ingresso, o ingresso não é vendido, o ingresso ele é doado. A gente tá doando ingresso pra quem realmente quer ir, quer ajudar o Hospital do Câncer. Lá na portaria vai ter uma urna que você pode doar qualquer quantia, dois, um real, cinco centavos, dez, vinte, trinta reais, pro Hospital do Câncer. Porque o Grupo Plutu Pra Vida tem um desafio muito grande agora. Sem dúvida. Na comemoração dos 15 anos do Hospital do Câncer, nós lançamos uma nova unidade. E essa nova unidade, ela vai precisar da participação da sociedade, como nós já tivemos até hoje. Então, a participação da sociedade na comemoração desse evento maravilhoso, vai dar oportunidade para que o Grupo Luta Pela Vida tenha a oportunidade de atender mais pacientes com câncer. Show demais da conta. Obrigado, senhor Renato. Obrigado, Leandro. Japa, obrigado demais da conta. Vocês merecem. Eu sou testemunha do empenho e do trabalho de vocês. Deus continue abençoando. Amém. Que vocês tragam informação e dessa forma bem-humorada. Obrigado. Senhor Renato, se o senhor precisar, conta com a gente sempre. Meu abraço para o senhor e para toda a família. Onde é que retira a cortesia? Então, a cortesia retira na Mr. Cachuz, fica na Asperante Mega, próxima ao quartel. Tem poucas, então, quem quiser realmente... Corre. Corre. É isso aí. Então tá, e nós vamos embora. Mas nós vamos voltar amanhã, 5h ao meio-dia, se Deus quiser. Beijo no coração. Obrigado pela audiência de mais da conta. Olha! Olha! Roda, roda! Roda de novo. Eita, até ficar todo, até ficar todo. Até cair agora.